Fala também das despesas irrelevantes, que pelo nome ser irrelevantes, mas são muito importantes, despesas com convênios, despesas para novos projetos, repasse as instituições público-privadas, que o município não contempla, abertura de créditos adicionais ao orçamento vigente, fala também de convênios com segurança pública e outras áreas essenciais ao município, trata da execução orçamentária e da sua fiscalização, trata de metas fiscais dos repasses às universidades federais. Isso não é um negócio caro, né? Eu só tinto um exemplo que seria uma limitação de império. Para todos que tenham conhecimento, ou mesmo assim, que não dominem o orçamento, que é uma despesa pública, que venham, aprendam, perguntem, terem dúvidas. Da minha parte, onde vocês me encontrarem, seja na porta de casa, no meio da rua, na beira da praia, onde me encontrarem, pode fazer perguntas, certo? Eu tenho a ideia, eu tenho a vontade de melhorar muito isso. Mudar. A população precisa participar, porque a gestão é feita com a população, diretamente. A parte mais interessada é a população. Hoje, eu sei que, então, essa explanação que eu dei, muita gente não entendeu nada do que eu falei, mas é uma peça, como eu disse, é uma peça técnica. Ela precisa de conhecimento específico na área. Mas nada é império que os senhores comecem a estudar, e eu digo que os senhores, os senhores e as senhoras aí também. Aí, se elas começam a estudar, façam perguntas, alguma coisa que eu disse aqui que você não entendeu, que eu nunca vi na vida, pode perguntar. Estarei na prefeitura aberta para ter dúvidas. E, desde já, já convido a todos para participarem da próxima, não tem data marcada. A PPA chama-se no plano, que é rural. Amanhã, a prefeita resolve transportar esse lixo do município para um local certo. Nós trabalhamos hoje com ele. Apenas a tarde. Sabemos que, da forma que estamos trabalhando, não é o que é. Onde é que vai encaixar aí, dentro desse orçamento? Melhor? Certo. No nosso caso aqui, nós temos previsão aqui para aquisição de veículo adequado para esse transporte. Existe uma lei federal, você chama de veículo, mas não dá respeito. Existe uma lei federal que determinou, deu um prazo até 2018, para que todos os municípios colocassem o lixo em local adequado, que seja um artigo sanitário. Vimos que isso não aconteceu. Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, mas existe previsão para transportes. Aos secretários, eu vou ter aqui a lista para citar o meu nome, não lido, mas claro que eu não vou fazer isso. Mas não, eu te apresento. A Joás também, eu agradeço pela verdadeira aqui, não deu tempo de entrar em contato com ele, para ainda pedir a mão para ter a forma, se eu vim entrar aqui, eu desci aqui para ele, graças a Deus ele chegou. O conselho tutelar que está sempre presente nas situações aqui no Torre, em todo o evento, o conselho tutelar está sempre presente e eu agradeço a presença de todos, que realmente é algo fundamental. E essas aí foram debatidas, realmente é uma peça técnica, não é uma coisa fácil de ser feita. Mas pode ser traduzida. Pode ser traduzida, eu tive aqui em uma audiência pública, eu acho que a primeira audiência pública que teve aqui foi da Ficha Limpa, eu vim naquela audiência e citaram o município de Costa Rica, que lá é uma fiscalização da população, ela montou várias comissões, mas só que eu vi lá que a sociedade era muito organizada e o pessoal, pronto, tem dois contadores na cidade, os contadores fazem parte da equipe de contabilidade. que realmente a peça é uma peça que pode ser traduzida, tem uma certa dificuldade, as pessoas às vezes não, não passam aqui com esses dados, porque acham que está desmaçando. Outra situação é a questão, eu estou resumindo, tudo isso que vai lá e tudo isso é resumindo, tudo é a questão da comissão de infecção, é uma saída para o nosso município e não perder a legitimidade, como a promotoria desse que estava falando, com ela estava falando acerca desse movimento de perda de personalidade jurídica dos pequenos municípios. A Globo, ela fez um documentário agora, há poucos dias, falando acerca dos municípios, e ela levou a reportagem para o município, o município do Rio de Janeiro, aí lá eles botavam a renda FPM, aposentadoria, aposentadoria rural e bolsa-família. Aí tem uma pessoa que está com muito tempo aqui no município, aí depois eu solicitei a Alieta, eu chamei a Alieta, o Alieta foi e se prontificou. Hoje, isso foi ontem que eu falo, ontem, hoje é uma determinação, o governo federal, o Correio, fechou o Correio, Jardim, nós não temos mais Correio, então as coisas estão com a Correio, eu acho que foi mesmo que ele ia chegar a Alieta, ele é uma questão internação, pronto, ele é uma questão internação, mas especial, extraordinário, é mais nada, administração pública.